... da princesinha doce e meiga. Te amamos muito, mamãe e papai. Ai, que leigo! Já pensou você receber um presente personalizado, com exclusividade? Você entrar no site, escolher o bichinho que você quer, se é um cachorrinho, se é hipopótamo, se é um ursinho, um gatinho, enfim. Você vai escolher, vai ver a roupinha que quer colocar, não é isso, Robin? Isso mesmo, você escolhe a roupinha, põe um bordado com o nome, com a mensagem. Você pode colocar um perfume também, adicionar a sua própria voz no presente. É um presente exclusivo, pois você que vai estar montando. Ai, é muito lindo, a pessoa vai adorar, vai emocionar. E depois é presente para o ano inteirinho, não é só Natal, não. É durante todo o ano, você pode presentear o Dia das Mães e os Namorados, todo dia. É dia para você oferecer para a pessoa que gosta um presente como esse. Ela vai adorar, com certeza. É só entrar no site www.monteseupresente.com.br Todo mundo vai gostar. É Reptown.